Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse minha mãe ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né, é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado e separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção que depois vocês podem tentar, sem problema. Se você já tentou, é bom. Isso é isso aí, personal trainer. Nó, que legal. Quem faz isso não tem doença do coração. Tem não. Tem não. Você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. Puts, é balança. Tenho certeza que é necessário isso. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Vai lá, vai. Vou pegar aqui, viu? Vai lá, vai. Ai, minha nossa senhora. Paralelo! Estamos de forma aí! Agora podemos formar.